Bom, boa noite para todos os que estão participando desse evento. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar a todas as pessoas que estão envolvidas na elaboração e na execução desse evento tão interessante que é a UFMT de Portas Abertas. Uma organização impecável. Parabéns a todos os envolvidos. O meu nome é Adelina, eu sou professora da UFMT desde 2004. Sou bióloga, fiz meu mestrado, meu doutorado, me formei pela Unicamp e vim trabalhar aqui na UFMT em 2004. Minha área de atuação dentro da biologia é a biologia celular e estrutural. O que é isso? É as áreas de biologia celular, histologia, imunologia, anatomia. E eu ministro no curso de ciências biológicas, tanto curso de licenciatura como no curso de bacharelado, as disciplinas de histologia e de imunologia. E eu estou falando da minha casa, que vocês podem perceber, é uma casa que tem crianças. Estou com um cachorro no colo, porque ele não parava de latir. E a gente vai trabalhando dessa forma, tentando levar o melhor conhecimento possível para os nossos estudantes. E ano passado, a gente teve aí essa eventualidade, esse acontecimento que foi a Covid-19. A professora saiu? A professora caiu. A gente vai só pedir para esperar um pouquinho. Aí, a professora voltou. Oi, eu saí sem querer, desculpa, mas também coisas da eventualidade da Covid-19, né? E professora, eu vou pedir só para a senhora compartilhar de novo a tela, porque quando a senhora for começar, porque quando saiu, saiu tudo, né? Eita, mesmo. Ok, deixa eu ver aqui. Aqui tem uma janela bem na frente de onde eu tenho que visualizar aqui. Tá, tá aqui. E aí, eu começo de novo? Ou já tem... Tá todo mundo me vendo aqui? Pode começar de onde a senhora parou. Isso, obrigada. Desculpa aí, gente, a queda do... Agora que a gente vive caindo, né? Nesse sistema online. E aí, com a Covid-19, a gente teve que pensar. Puxa vida, eu tenho que bolar uma outra forma, uma nova estratégia, um novo modo de ensinar, um novo modo de chegar nos nossos estudantes. E o curso de ciências biológicas, ele é um curso que tem um perfil forte para os componentes práticos. Metade do curso, praticamente, é teoria e a outra metade é prática. E prática que os alunos vão ao laboratório, eles põem a mão na massa, eles aprendem fazendo. É característica do curso de ciências biológicas, formar os biólogos com muita prática. E, de repente, a gente teve que pensar e bolar formas de poder trabalhar esse ensino de uma forma eficiente. Apesar de todas as dificuldades. Todos os professores do Brasil inteiro tiveram que aprender, do dia para a noite, a se atualizar nas tecnologias, a se tornar um professor diferente, um professor que trabalha de uma forma totalmente nova, totalmente diferente. E, de repente, a gente teve que aprender a usar o sistema remoto e o ensino à distância. E aí, eu trouxe para vocês um pouco da minha experiência como professora na UFMT, falando sobre como que foi essa adaptação do ensino remoto na universidade. E nós fizemos até aula prática. E foi uma felicidade muito grande perceber que os alunos estavam felizes com aquilo que a gente estava fazendo. E aí, eu estava, quais são esses desafios que a Covid-19 trouxe para nós? A gente tinha que aprender a trabalhar com tecnologias de comunicação completamente novas, diferentes. Muitos de nós, professores, não sabíamos como usar isso. E muitos alunos também não sabiam como usar. E a gente precisava se desdobrar para dar um jeito de entender como é que tudo isso funcionava. O ensino à distância, ele é diferente do EAD. Ele não tem as mesmas características do ensino à distância. O ensino remoto é diferente. Ele tem um perfil diferente, ele tem características diferentes. E eu tinha que entender também que professores, alunos, todo mundo que estava envolvido, estava diante de uma situação de fragilidade, tanto social como emocional. Por que a fragilidade social? Porque eram pessoas que, de repente, se viam numa condição que precisava trabalhar também, no horário que estava tendo aula. E o medo da doença em si, a possibilidade de um familiar estar doente enquanto você está estudando. E aí aquela necessidade de flexibilizar um pouco o ensino, pensando nessa fragilidade que estávamos todos expostos, não só os alunos, mas também os professores. E precisava, no meio disso tudo, disso tudo de dificuldade, promover engajamento. E aí aqui vem a pergunta, mas como que eu vou promover engajamento diante de tanta coisa? Precisava ter muita criatividade. E precisava também pensar em como poder trabalhar os componentes práticos. As disciplinas de histologia e de imunologia, elas têm algumas vantagens. São disciplinas que normalmente trabalham muito com microscopia. E quando você trabalha com microscopia, você tem a possibilidade de transformar tudo isso em imagens. E aí a imagem, ela consegue ir aonde o estudante esteja. Então, aí a gente tinha algumas facilidades para trabalhar. E aí veio o primeiro bloco do ensino remoto que aconteceu depois que nós passamos por uma capacitação para entender melhor o AVA. O AVA já existe há muito tempo, que é a plataforma onde a gente trabalha com os alunos no ensino remoto. É aonde vão os conteúdos, é aonde a gente faz avaliações, era aonde a gente ia fazer os encontros. A gente chama de encontro síncrono, né? Encontro que acontece em tempo real. E aonde eu também poderia colocar materiais para serem estudados assíncronos. Ou seja, fora do horário real, horário de aula. E aí é nessa imagem, para quem não é da universidade, porque eu sei que esse evento é aberto também para quem é de fora da universidade, né? Quem é da sociedade. O que a gente tem lá no AVA, que traz o nome da disciplina. Dali eu tenho todas as formas de registro do que está acontecendo em aula. E a gente ia com o conteúdo para os alunos. E a primeira disciplina que eu trabalhei foi a introdução à imunologia. Primeira. Somente essa. Depois é que veio outros componentes. E eu tinha muitos estudantes, né? Muitos estudantes, muitos estudantes ansiosos. O que eu achei muito interessante, porque todos estavam com muita vontade de estudar. Muita vontade. De 20, que eu normalmente tinha, eu tinha normalmente em torno de 20 alunos nessa disciplina, a cada semestre. O ingresso no curso de Ciências Biológicas acontece duas vezes no ano. No início do ano e no meio do ano. São dois ingressos. Então, entravam 20 e depois mais uns 20 e poucos. Eu passei de 20 a 47 no primeiro bloco. Por quê? Porque a procura era muito grande. Todos queriam muito, muito, muito estudar. E isso também gerava uma certa ansiedade. Porque a gente tinha que fazer um negócio bacana para que eles pudessem também, né? Já que eles estavam tão ansiosos, com tanta vontade de aprender. Foram poucas as disciplinas ofertadas no primeiro bloco. Então, eles queriam muito, né? Ter o primeiro contato. Tanto que essa disciplina normalmente não é de terceiro... Não é de primeiro período. Ela é do terceiro período. Mas eu tinha alunos que receiam ingressos na universidade, na minha turma. Porque eu não limitei a entrada deles. E eles estavam com muita vontade de frequentar a universidade. Porque eles tinham acabado de entrar, né? E todos estavam com muito, muito vontade de poder estudar. E aí a gente trazia mais ou menos desse formato as aulas. Ela vinha com uma aula gravada. Que primeiro eu fazia um link de aula gravada no PowerPoint. E depois eu descobri que não ia resolver nem a vida essa aula no PowerPoint. Porque os alunos tinham Windows diferentes no computador deles. Então, eles não iam conseguir entrar ali. Então, no começo foi tudo muito difícil. Eu estava aprendendo e eles estavam aprendendo junto comigo. E não é que foi de todo ruim. Porque eles estavam extremamente compreensivos por conta disso. Por saber que era uma novidade para todo mundo. Trazia a bibliografia. Eu tentei trazer todos os textos que pudesse ter em PDF. Porque eu sabia que eles não iam poder frequentar a biblioteca da universidade. Então, eu tinha que tentar tornar toda a bibliografia o mais acessível possível. E as avaliações. E tinha sempre uma avaliação diferente para eles fazerem a cada conteúdo novo. E a nossa sala de aula. Que eu comecei sem trabalhar em outra sala virtual. E acabou que deu tudo certo. E todo mundo migrava junto comigo. Sem nenhuma reclamação. A gente realmente se entendeu muito bem. No segundo bloco. Quando a gente fez novamente a reoferta de disciplinas. Mas, numa segunda possibilidade. Já mais para frente. Acho que deu uns três ou quatro meses depois. A gente reoferta de disciplina. E já veio com uma cara nova. Por quê? Porque eu já tinha mais jogo de cintura com a coisa. Os alunos também já estavam mais ligados. Eles já sabiam mais como que funcionava. Então, os links de aulas gravadas já estavam no YouTube. Então, eu já tinha mais facilidade para mostrar isso para eles. Para mandar isso para eles. Então, além do AVO, eu mandava o link do YouTube através do WhatsApp. E facilitava muito o acesso deles a essa aula gravada. As avaliações sempre muito elaboradas. Muito diferentes para que eles pudessem fazer isso de uma forma sempre muito agradável. Sem se tornar cansativo. Já que ficava o tempo todo no computador. As aulas eram sempre muito curtas. Aulas gravadas de 30 a 40 minutos. Estão sendo, aliás. Porque a gente está fazendo. Eu falei tudo no passado. Mas, assim. O que está sendo agora. Aulas gravadas curtas. De 30 a 40 minutos. A mais extensa que eu tenho. Ela tem 60 minutos. Mas é porque é um conteúdo muito intenso. Mas é uma aula só. Ficou cumprida desse jeito. O resto é em torno de 40 minutos. E sempre é um link disponível para a nossa aula síncrona. Porque mesmo com a aula gravada. E a avaliação ali disponível. Essa avaliação ficava em torno. Fica, né? Sete dias disponível para ser feita. Eu precisava tirar dúvidas. Precisava estar disponível para tirar dúvidas. Então, essa aula. Esse link para a aula síncrona. Ela sempre acontecia no horário. Que seria a nossa aula presencial. Se a gente estivesse presencialmente. E aí, junto com o uso da plataforma AVA. Veio a necessidade de associar mais recursos. Eu que sempre fui muito relutante. Não gostava da ideia de usar YouTube. Me tornei usuária. Tenho hoje um canal. Que chama Histologia na Rede. Tem várias aulas ali disponíveis. E tem aula que eu ainda estou colocando ainda. Estou preparando novas aulas. E colocando ali. E são aulas bem destinadas. Bem voltadas para o público da UFMT. Para os alunos da UFMT. Mas eu já tive vários professores. De outras instituições. Instituição. Professor que está na Unemate. Professor que tem aqui próximos. Até professor de outros estados. Que falaram. Eu vi isso na aula. Do IUCUP. Porque está tudo no domínio público. E a maioria das aulas. Elas são preparadas com materiais. Do nosso laboratório. Aqui da UFMT. De preparação histológica. Então são lâminas nossas. Não são fotografias. E nem imagens de lâminas histológicas. De outras. Ou encontrado na internet. Ou de outra instituição. É tudo nosso. O que traz. É uma identidade muito grande. Com o trabalho que a gente está fazendo. Para o aluno da UFMT. Também veio um outro recurso importante. Que foi um perfil no Instagram. Também histologia na rede. Que trazia para os estudantes. Um detalhamento. Do que eles tinham que estudar. Para poder fazer as avaliações deles. E nesse perfil do Instagram. A gente fazia esse detalhamento. De uma forma. Eu fazia de uma forma. Até bem primária. Mas que ficava muito simples. E fácil. Para que os estudantes pudessem entender. Então eles viam ali. A imagem do que eles precisavam estudar. E eles também viam circular. O que era cada região. Uma setinha mostrando. De uma forma como se eu estivesse. A disposição deles. Repetindo a aula. Quantas vezes eles precisassem. Isso ajudou muito. Eu já tinha. Antes da pandemia. E se tornou um recurso. Muito importante para mim. Principalmente no quesito. De comunicação. De trazer novidade. De trazer notícias. De trazer coisas. Assim. Atuais. Para eles. Que foi a página no Facebook. Que já era antiga. Ela não acompanhou o nome. Dos outros canais. Porque ela já existia antes. Que é o imunologado. Que falava sobre imunologia. E o histologado. Que falava sobre histologia. Mas que tem um perfil. Principalmente. De divulgar o trabalho. Dos estudantes. Do curso de ciências biológicas. Então tudo que eles fazem. É com a devida autorização deles. Vai para essas páginas. Como uma forma de divulgação. Do que eles estão produzindo. E notícias. Atualizações. Esse é o principal foco. Das páginas do Facebook. É com tanta notícia. Que a gente teve. Durante essa Covid. A gente teve um avalanche. De informações. Então foi bem interessante. A gente poder divulgar isso lá. E aqui alguns exemplos. Dessas avaliações. Eu tinha preocupação. De fazer uma avaliação. Que fosse estimulante. Que eu quero sentir. Isso uma vontade. Muito grande de fazer. E eles ficaram realmente. Bem animados. Para fazer. A gente produziu. Infográficos. Como a gente tem aqui na esquerda. A gente produziu. HQs. Que foram. Tem muito HQ. Eu não consegui colocar tudo. No Facebook ainda. Tem muita coisa. Para compartilhar ainda. Porque eles produziram. Muita coisa. Tinha HQ. Que era feito no computador. Tinha HQ. Que era feito. A mão. E nem por isso. Perdeu a qualidade. Perdeu a importância. Do que estava fazendo. Ele. Realmente. Ficou muito bonito. Mesmo feito a mão. E mesmo. Trabalhos. Infográficos. Que eram feitos. Estavam com o celular. E me mandavam. Nada disso. Perdeu o valor. Nada disso. Perdeu a importância. Não é porque. O cara. Não tinha o recurso. De ter um. Um aplicativo. Para fazer aquilo ali. Que ele perdeu. O valor. Que ele tinha. Para o trabalho. Que a gente estava. Querendo fazer. Eles fizeram também. Muitos. Mapas mentais. Tanto. Digitalizados. Como feito. Feito a mão. E alguns. Feito a mão. Assim. De uma forma. Até quase. Artística. Muitos desenhos. Das aulas práticas. As lâminas. Eram fotografadas. No laboratório. Essas fotos. Eram compartilhadas. No AVA. Outras eram compartilhadas. A mesma imagem. Era compartilhada. No Instagram. E. E eles pegavam. Essa foto. E desenhava. E aí. Muitos fizeram. Cadernos de desenho. Com registro. Das aulas práticas. Foram muitos desenhos. A gente chegou a ter. Eram. Doze conteúdos. Cerca de cinco desenhos. Para cada conteúdo. Né. Então. Isso dá um número. Bem razoável. De em torno. De 60 desenhos. Mais ou menos. Às vezes. Tinha aula que tinha mais. Às vezes. Tinha aula que tinha menos. Essa por exemplo. Tinha. O. Um pouco mais. Né. Então. A gente ia. Né. Variando. De uma aula para outra. Mas sempre. Tudo muito identificado. Muito bem feito. Não foi a falta do microscópio. Que impediu a gente. De fazer aula prática. Né. A gente conseguiu fazer. Mesmo a distância. E a aula síncrona. Eu colocava a imagem. E a gente ia. Conversando. E olhando. O que tinha em cada imagem. Outro exemplo de desenho. Muito bem elaborado. Todos. Muito bem cuidados. Eu percebi a vontade deles. De estudar. Porque. Pelo capricho. Pelo cuidado com o desenho. Que estavam fazendo. Era bem bacana. De perceber isso. E a maior preocupação. De todas. Foi fazer uma linguagem. Que conectasse. Né. Usar Instagram. Por que que não é usar Instagram? Porque eles são jovens. A maioria dos estudantes da UFMT. São jovens. E eles usam essa linguagem. Né. E pensar. Em utilizar uma linguagem que conecta. Histologia não é fácil. É um conteúdo difícil. Imunologia. É um conteúdo muito abstrato. Né. E pensar nessa linguagem que conecta. Era importante. Já que era um conteúdo tão abstrato. Né. E eu amo desenhos. Muito mais. Que qualquer teoria decorada do mundo. Hoje. Pra mim. Não faz o menor sentido. Cobrar dos estudantes. Que eles repitam em prova. Um conteúdo que ele tem disponível na internet. A hora que ele quiser. Não é importante hoje. Pra mim. O meu pensamento como professora. Que o cara saiba repetir conteúdos de forma decorada. Ele precisa saber o que fazer com isso que ele tem. A disposição tá a palma da mão. Ele pode fazer o que ele quiser. A hora que ele quiser. Mas o que você faz com isso que você tem aí na internet? Como que você consegue saber o que vale? Então é importante que ele lida de uma prova. Então esse é o papel principal. O FMT. É saber o que fazer com tanto conhecimento. Como transformar isso. Em algo bem criativo. Produtivo. Importante. E outra coisa que foi muito bacana. Que a gente se apaixonou. E eu falo que é a gente. Porque eu me apaixonei. E eles se apaixonaram também. Que a gente usou anime. Como ferramenta na educação. E a gente tem um episódio. Um anime que é assim. O nosso. Mora no nosso coração. A gente gosta muito desse anime. Que é o Cells at Work. E a gente assiste alguns episódios juntos. Comenta esses episódios. Eles fazem sinopse desses episódios. E isso rende muito. Rende muito. Porque é um aprendizado que acontece de uma forma bem gostosa. Bem descontraída. Bom. E aí. O que que eu concluo disso. Né. Deixa eu só. Sair da minha. Do meu compartilhamento. É. Eu concluo que assim. A gente tem muitas formas de aprender. Não acho que o ensino remoto. Seja a solução de todos os problemas. Não é. Está longe de ser. A solução de todos os problemas. Nunca. Que. Uma energia diferente. Algo que a gente se desdobra. Para fazer da melhor forma possível. Como a gente se desdobrou. Ao longo desse ano aí. Que passou. E a gente descobriu várias formas diferentes. De tornar isso. Que é tão caçativo. Eu sinto falta agora. Por exemplo. De poder bater papo. Porque a gente conversava muito. Durante as nossas aulas síncronas. E. Substituir o professor em sala de aula. Não substitui. Nada substitui a sala de aula. O professor dentro da sala de aula. A interação que a gente tem em sala de aula. Isso é insubstituível. Mas nós não podíamos fazer. Não tem como fazer. Enquanto a gente não vencer. Essa pandemia aí. Que a gente está aí vivendo. Então. O que a gente poderia fazer. Tentar fazer o melhor que a gente pode. Com o que a gente tem nesse momento. Tentar adiar ao máximo. Não adiar. O aprendizado. Porque eu senti muito isso. Todo mundo está com muita vontade de aprender. Todo mundo estava com muita vontade. De fazer o curso. Que tanto queria fazer. E nada mais justo. Do que a gente corresponder. A essa vontade. A esse desejo que os estudantes tinham. O que a gente vai fazer. O que a gente vai fazer. Posso ler as mensagens do chat? Ótimo. Chegou a melhor parte. Nós temos. Duas mensagens da Renata. Renata Cristina Cabrera. Minha coordenadora. Ela está dando boa noite. E parabéns pelo trabalho. Obrigada Renata. Temos outra mensagem. Escrito assim. Sensacional essa integração do conteúdo. Das aulas com as redes sociais. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Eu queria pergunta. Então. Eu vou ler. Tem uma pergunta. Eu vou ler a outra mensagem primeiro. Aí por fim eu deixo a pergunta. Tá bom. Aí tem uma outra mensagem. Amo. Amo. Cells at work. E por fim. A pergunta. Como são feitas as avaliações. Com esses instrumentos. Então. Para a histologia. A gente avaliava através dos desenhos. O desenho. Quanto mais enriquecido ele fosse. Ele não precisava ser bonito. Ele tinha que ser rico em informações. Com mais informações. O aluno se identificar. Melhora a avaliação dele. E ele tinha que fazer todos os desenhos. Ele tinha um prazo para fazer. Ele tinha sete dias para entregar cada avaliação. Porque a desenha. Toma tempo. Precisa de pelo menos uns sete dias para fazer. O Cells at work. Por exemplo. Tem uma aula. Que é de mecanismos. Agora eu estou tentando lembrar. É. Mecanismo inespecífico de defesa. Que a gente faz a avaliação com o anime. A gente assiste o anime. Tem aula sincrona. Para quem não tem acesso. Porque esse anime. Ele é divulgado. Tanto por sites de anime. Como pela Netflix. Só que a Netflix só tem a primeira temporada. Mas eu sei que tem gente. Que não tem acesso a uma internet. E tal. E às vezes só tem acesso a internet síncrona. Naquele momento da aula. Então no horário da aula síncrona. Eu compartilhava um episódio com eles. A gente comentava o episódio. E ficava de avaliação. Fazer a sinopse do episódio. E aí. Só quem assistiu esse anime. Vai entender que dá realmente para você avaliar. Porque ele conta com detalhes. O que acontece com as defesas do corpo. E traz todos os componentes moleculares. E celulares como personagens. Então se você faz a sinopse. Você vai construindo todo o processo de defesa. Que acontece no organismo. Então é muito bacana. O Instagram ajudou muito. Para a gente fazer os desenhos. Com riqueza de detalhes. Porque eu conseguia colocar todos os detalhes. Ali no Instagram. A gente teve aula sobre vacina. Que foi muito bacana. Porque assim. A nossa conversa sobre as vacinas. Aconteceu junto com o desenvolvimento. Das vacinas para a Covid. Então eles conseguiram fazer. Vários textos. Sobre como que estavam sendo produzidas. As vacinas para a Covid. Então quando. Todo mundo estava aí. Com dúvidas. Sobre a eficiência. O que eu tinha. Já estava. A gente estava vendo. E tinha visualização de notícias. Sobre essas vacinas. Então foi bem. Bem legal. Porque a gente caminhou junto com a evolução. Do processo de formação das vacinas. Claro que eles também tiveram aula teórica. Para entender como é que uma vacina é produzida. Como que ela é testada. E tudo mais. Agora tem aluno meu. Fazendo catálogo de venda. Das células. Do sistema imunológico. Eles vão vender as células. Demais. Eu também. Tem HQ. Por exemplo. Para o cara fazer o HQ. Ele tem que saber. Como é que funciona o processo. Para fazer o mapa mental. Quanto mais rico o mapa mental. Tivesse de informações. Também melhor a avaliação do aluno. A gente teve uma aula. Que eles fizeram a linha do tempo. Linha do tempo. Como é importante isso. Para qualquer pessoa. Além de ser estudante. De ciências biológicas. Qualquer pessoa. Tinha que ter uma noção. De linha do tempo. Para entender. Por que você toma antibiótico. Por sete dias. Tem toda uma relação. Eu não vou falar. Porque eu vou deixar. Eu vou deixar. Para quem quiser conhecer. É fazer imunologia. Tem mais? Tem mais duas perguntas. Perguntaram. Vocês escrevem artigos. Com esses quadrinhos? Ainda não. Mas eu estou me sentindo. Na obrigação. De fazer isso. Ainda não fiz. Primeiro que a gente. Está trabalhando. Em um ritmo. Bem acelerado. E ainda não deu tempo. Mas eu vejo que eu tenho necessidade. De escrever um pouco. Sobre esses HQs. Porque eu tenho muita coisa. Muita coisa. Eu acho que dá umas boas páginas. A outra pergunta é assim. A senhora pode passar o link do Instagram para darmos uma olhada? Sim. Entra lá no Instagram. Histologia na rede. Histologia underline na underline rede. Vou colocar no chat aqui. Vou colocar no chat aqui. Isso. É tudo minúsculo. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Histologia na rede. Histologia underline. Histologia underline. Histologia underline. Na underline rede. Histologia. Ele está em construção. Viu, gente? Ainda vai entrar muito mais coisa. Meu objetivo é transformar ele em um atlas interativo. Mas ainda está em construção. Bacana, professora. Por enquanto a gente tem só essas perguntas. Aí, se a senhora quiser comentar mais alguma coisa. Não, acho que por enquanto é isso mesmo. Acho que eu falei tanta coisa. Falei tão rápido. Esperar a interação, pessoal. Tem alguns HQs que ainda vão sair no Facebook. Tem muita coisa que ainda está saindo. A gente também transformou isso tudo que a gente produziu num projeto de extensão. E a ideia é levar tudo que a gente está consumindo. Produzir aqui muito material. Muito material mesmo. É para entrar nessas plataformas. Esse aqui é assim. Falta tempo para conseguir fazer tudo. Professor, eu tenho uma nova pergunta. Espera só um pouquinho. Pretende continuar com esse método? Depois que as aulas presenciais voltarem? A gente faz tudo isso que a gente está fazendo. E mais algumas coisas. A gente acrescenta um pouco mais. Eu sinto muita falta dos alunos estarem no microscópio. O biólogo tem que ter essa vivência. Ele tem que estar ali no laboratório. Tem que saber manipular o microscópio. É até a promessa que eu fiz para os meus alunos. Que a gente vai fazer aula prática. Mesmo que atrasada. A gente faz em forma de extensão. A gente dá um jeito. Mas eles vão ter essa vivência de microscópio. Que faz muita falta. Algumas aulas práticas. Eu gravo. Eu faço. Coisa mais chata do mundo. Eu faço a preparação da lâmina. Eu faço o teste no laboratório. Sozinha. Outro dia minha filha me ajudou a filmar. Então a gente faz o filme. Dá aula prática. E compartilha com os alunos. Mas nunca que isso é igual. O cara está lá dentro do laboratório fazendo. Então a gente faz tudo. Isso aqui tudo eu já fazia antes. Outro dia conversando com a monitora da disciplina. Ela falou assim. Ah professora que saudade da época. Que a gente podia fazer prática comestível. A gente fazia. Mas agora a gente não pode mais. Então a gente faz tudo isso que a gente está fazendo. E mais um pouquinho ainda. E que seria fantástico a gente poder fazer uma sessão de anime. Com todo mundo junto. Ia ser muito mais legal. Eu que não sou da área. Eu adorei tudo isso. Tem mais uma pergunta. Da Renata. Adelina, imagino que todo esse trabalho seja superior à carga horária que temos para as disciplinas. Como você administrou isso? A gente entra num acordo. Ai gente, eu não sei se eu posso falar isso. Mas a gente entra num acordo. E hoje os alunos. A gente fica empolgado. A gente vê que é bacana de fazer. E a gente vê que a gente gasta muito mais tempo do que a gente tem de carga horária da disciplina. Então a gente entra num acordo que a gente vai trabalhar mais. E que está tudo bem, né? E realmente eles ficam muito empolgados. Eu acredito que eles trabalham muito mais do que a carga horária da disciplina. Mas eles não ficam chateados por isso. Claro que o que a gente tem que fazer dentro do horário de aula, a gente faz dentro do horário de aula. Até porque às vezes o cara está programado para ficar naquele tempo ali. Mas é que excede e muito, né? A nossa carga horária excede sim. E eu tenho excedido a minha carga horária sim, ó, fantasticamente. Porque além do horário de aula, além do tempo síncrono, eu fico disponível no WhatsApp. Então assim, toda hora tem alguém perguntando alguma coisa. Mas eles estão bem... Eu falo assim, gente, só não me chamar de noite que eu quero dormir. O resto está tudo tranquilo. A gente está trabalhando 20 horas por dia. Então, professora, por enquanto é isso. É, né? A gente fica aqui até acabar o tempo? A hora que sai. Não sei, a gente pode esperar mais uns 5 minutos, ver se alguém tem alguma pergunta. Aí senão a gente encerra. Exatamente, perfeito. E assim, agora eu estou num horário bom para fazer o negócio. Por acaso, com esse dia a gente não escolheu esse horário. Porque eu tentando dar aula aqui, eu moro do lado de uma delegacia daqui. Então assim, vira inédito eu dando aula e tem barulho de sirene, é o cachorro que late. Tem tudo quanto é barulho no meio de uma aula síncrona. Mas a gente foi conseguindo vencer todas essas dificuldades. Os alunos são muito compreensivos. Muito compreensivos mesmo. E... Eu achei que eu ia gastar uns 50 minutos com essa apresentação, mas eu falei muito rápido. Professor, tem mais uma pergunta. essa vai ser meio complicada para a senhora responder, vamos ver sou aluno, como pedir para o meu professor adotar métodos mais modernos e divertidos assim? esse é complicado esse é complicado na realidade depende muito do conteúdo este conteúdo, que é a imunologia que é a histologia é um conteúdo que me favorece porque eu tenho como usar recursos dentro deste conteúdo, agora existem conteúdos que são muito teóricos que não tem esse perfil aonde, sabe você vai na Netflix existem outras séries além do Sales at Work, tem outros muito interessantes falando sobre o corpo humano falando sobre células, falando sobre um monte de coisa que é interessante mas tem conteúdo que não dá tem conteúdo que não tem como que você tem que trabalhar ele de forma teórica bem intensiva do formato um pouquinho mais clássico então assim, tem conteúdo que favorece tem conteúdo que não favorece eu tenho sorte escolhi um conteúdo que me favorece muito a gente poder usar essa essa criatividade eu vejo eu sigo algumas pessoas algumas outras professoras no Instagram que tem também esse perfil de buscar coisa mais criativa a gente fala nossa, quem é que não gosta de um conteúdo de ciências quando está na escola quem é que não gostava de estudar biologia quando estava na escola porque é divertido porque ele tem como você usar muita criatividade agora como é que você vai fazer criatividade assim num conteúdo de literatura até que dá até que dá mas assim outros conteúdos muito teóricos é muito difícil e fora que assim isso tudo demanda muito gasto energético muito tempo e aí é que complica também a nossa vida às vezes o professor trabalha muito e não dá tempo de bolar essas coisas não que eu tenha todo o tempo não, tem duas filhas mais um cachorro mais marido mais projeto de pesquisa mais e eu era chefe de departamento graças a Deus eu sou mais então assim é muita coisa muitos alunos para orientar e aí acaba que o tempo para fazer isso aqui é desse tamaninho né a gente estica e dá um jeito de fazer tem um outro comentário vou ler aqui no nosso curso de ciência e tecnologia de alimentos fizemos uma HQ com nutrientes e seus benefícios amei a abordagem super didática e super apoio aí quando você faz você aprende muito mais né mais do que você receber ele pronto é você fazer você criar e eu acho que também a gente tem que fazer um estímulo muito grande para os nossos acadêmicos desde começarem a produzir coisas por conta própria também se você tem uma ideia se você acha que você consegue desenvolver alguma coisa nova vai lá seja inovador passa professora a gente não tem mais mensagens se a senhora quiser faltam cinco minutos para o nosso tempo se a senhora quiser fazer um encerramento geral e agradecer e divulgar tem vontade só porque a gente já estava encerrando o meu vizinho da delegacia já tocou a sirene bom gente eu agradeço muito agradeço a oportunidade agradeço a professora Renata que me puxou a orelha falou assim não você vai lá às vezes a gente fica tão envolvido nisso tudo que a gente não tem oportunidade de falar com as pessoas então eu agradeço muito essa oportunidade de a gente poder falar dar ideias quem sabe sair mais ideias criativas além dessa e a gente conseguir tornar esse caminho nosso que está tão difícil que a covid veio e trouxe mais dificuldades para o nosso caminho em algo prazeroso criativo que a gente consiga sair disso tudo renovado muito obrigada a presença de vocês muito obrigada ao pessoal da organização vocês foram 10 obrigado Gabriel eu que agradeço professora parabéns pelo trabalho realizado sensacional vou encerrar a transmissão obrigado a todos e aí e aí e aí